E aí galera, neste vídeo vou te mostrar mais uma forma de comprar a moeda SAMU, a meme coin da rede Solana. Eu já tinha feito um vídeo de como comprar pela corretora Gate.io, agora eu vou te mostrar como comprar ela usando a swap da Radion, tá pessoal? Então você vai entrar no site Radion.io, vou deixar o link na descrição e para você estar comprando a SAMU aqui dentro, você precisa ter uma carteira Phantom ou uma carteira da rede Solana. Se você ainda não tem carteira da rede Solana, vou deixar um cardzinho aqui mostrando como que cria a carteira Phantom, passo a passo. Assista o vídeo, cria a sua carteira e você precisa mandar Solanas para a sua carteira. E como que eu mando Solana? Como que eu compro Solana? Como comprar Solana? Pessoal, aqui ó, vou deixar outro card mostrando como eu comprei as minhas Solanas na corretora Binance. Tá, Adjan, já criei a minha carteira, já comprei Solana, como que eu mando as minhas Solanas para dentro da minha carteira? Pronto! Aqui outro cardzinho, passo a passo, mostrando como que você vai enviar as suas Solanas para a sua carteira Phantom. E agora, Adjan, já fiz tudo isso? Agora, você já pode comprar as suas moedinhas Samo. Vamos lá, pessoal, como que a gente faz? Olha só, chegou nessa tela aqui, clica aqui em Conectar. Vai selecionar a sua carteirinha que você criou. Já vai mostrar aqui. Aqui, vou colocar a minha senha. Desbloquear. Aqui, pessoal, está perguntando se eu autorizo a conexão, conectar. Prontinho, já estamos conectados. E aqui, pessoal, como a gente tem Solana aqui na nossa carteira, ó, eu tenho Solana. Eu vou selecionar Solana aqui, ó. Sol. Já vai mostrar aqui o meu saldo. Ó, máximo. Está aqui todas as minhas Solanas que eu tenho aqui na carteira. E aqui, você vai selecionar o token Samo. Pronto. Está aqui, ó. Então, se atente. Seleciona o seu saldo de Sol máximo. Olha só quantas Samo vai dar se eu comprar tudo que eu tenho. Mas eu não quero comprar tudo. Vou colocar aqui a metade, tá? Vou clicar aqui, ó, em Setup, porque eu preciso criar essa W Sol, que é o gás, né, para pagar a transação. Aí, eu clico aqui, ó, aprovar. E aí, vai liberar aqui, ó, para fazer o swap. Vamos aguardar, ó. Liberou. Pessoal, se você tentar fazer swap e der algum erro, aí, você desconecta, dá um Ctrl F5, aí, volta novamente aqui. E aí, pessoal, clica em Swap. Está fazendo a transação. Vai pedir aqui a autorização para eu aprovar. Eu clico em aprovar. Ó, a transação foi concluída com sucesso, pessoal, tá? Então, se atenta aí, ó. Se no momento você fizer aqui, clicou em Setup, quando você clicar em Swap e der algum erro, aí, você pega, fecha tudo aqui o site, ou dá um Ctrl F5, volta novamente, faz, que vai dar certo. Aí, ó, pessoal, vamos ver aqui na carteira agora quanto que a gente já tem, ó. Está aqui, pessoal, ó. A gente já tem aqui, ó, 100 dólares de SunWidcoin. então, meia-mei, né? Então, pessoal, é assim que compra aqui pelo Swap da Radion. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fiquem com Deus e tchau. Fiquem com Deus e tchau, tchau.